Hello, how are you? Olá, como vai você? Animado com o nosso projeto Eu? Não? Erro mais? Isso mesmo, na nossa aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre pronouns, ok? Sobre os pronomes. E aí você já sabe qual que é o nosso combinado, né? Por favor, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Você gostou? Deixe lá o seu joinha, o seu comentário. Isso faz com que nós cresçamos, né? Cada vez mais. E claro, né gente? Estamos presentes em diversas redes sociais. Siga-nos, ok? Eu sou a Thais Lee, professora de inglês do Escola Online. Ok, vamos lá, let's go! Gente, a questão toda nós estamos dando esse projeto Eu Não Erro Mais, voltado para esse exame que é tão importante na sua vida. E a gente quer colaborar com isso tudo. Às vezes nós ficamos preocupados, por exemplo, em entender os tempos verbais, e realmente eles são importantíssimos. E vamos tratar sobre eles, entender os verbos modais, entender uma porção de coisa relativa à matéria que são de fato importantes, mas que têm um grau de dificuldade, às vezes, um pouco maior. E às vezes a gente não está sabendo nem aquilo que é básico. Nós precisamos de saber o básico para podermos interpretar corretamente os textos que vão ser colocados para nós. Em relação aos pronouns, eu vou começar aqui do zero. Faz de conta que você nunca viu pronouns na sua vida, você nunca ouviu falar de pronomes. Até coloquei ali, ó, o menininho, ele está ali, por favor, preste atenção em mim, né? O pay attention. Nós vamos falar, nessa aula agora, sobre vários tipos de pronouns. Depois vai ter uma aula específica sobre pronomes relativos, que são extremamente importantes, junto com outros temas bem bacanas. Então, por favor, acompanhe com a gente, tá bom? Para você poder ter essa noção geral. É claro, gente, que aqui nós não vamos esgotar o tema, tá bom? Nós vamos tratar, dar uma pincelada naquilo que é essencial. Pode parecer básico, mas é extremamente importante. O que nós temos aqui, meus amores? A gente sempre fala, terceira pessoa, terceira pessoa. A gente precisa saber que a primeira pessoa, nós temos primeira, segunda e terceira pessoas aqui, ó, do singular. E nós temos primeiras, segundas e terceiras pessoas, do quê? Do plural. Então, eu preciso entender o que que vem a ser isso. Então, como eu falo nas minhas primeiras aulas, que eu dou sempre para os meus alunos. I significa eu. Tem muita gente que não sabe. You significa você ou vocês. Porque, dependendo do contexto, vai estar no singular ou no plural. He, she ou it. Pensa naquele povo que eles são assim, se acham. Eles se acham super diferentões. São eles. Tudo para eles é diferente. Eles são o quê? A terceira pessoa do singular. Nós vamos ver mais para frente. Presente simples. A terceira pessoa do singular, ela é diferenciada. Nós vamos ter uma série de regras por causa desses três diferentões aqui, que, né, que adoram, adoram nos desafiar, não é mesmo? Depois, nós vamos para a primeira pessoa do plural. No singular, sou eu. No plural, é o i, que seria o quê? Nós. Aqui, you, a escrita é a mesma. Mas, através do contexto, eu vou poder entender se eu estou falando com, é, estou falando de você ou estou falando de vocês. E temos aqui o plural de he, she ou it, vai ser justamente o quê? O they. Então, eu estou falando, por exemplo, de uma menina. She. Estou falando de várias meninas. They. Um menino. He. Vários meninos. They. E só presta atenção aqui numa coisa. A gente sempre fala do it, né? Para que serve isso, professora? É o nome de um filme? Também, né? O it nós vamos usar para coisas, para animais, para plantas. Então, por exemplo, eu quero falar de um dog, um cachorro. It. Se eu quero falar do plural, eu vou colocar they. Esse é o que eu vou mais demorar, porque esse é o básico. Como você viu aqui, nós vamos ver, né? Os pronomes pessoais. Nós vamos ver os pronomes possessivos. E, no português, tem esse nome. Em inglês, é um pouquinho diferente. E os reflexive pronouns. Os reflexivos também. Mas, para poder facilitar, eu coloquei separadamente. Aqui, por exemplo, nessa segunda tela, nós vamos ver sobre os pronomes. Os pronomes pessoais. E eles se dividem em subject pronouns e object pronouns. A primeira coisa que eu preciso que a gente aprenda é como que você vai fazer isso numa frase. Então, eu estou colocando aqui, ó. Lucy and Brian are late. Estou falando que a Lucy e o Brian, eles estão o quê? Atrasados. Ah, professora. Se eu fosse trocar Lucy por um pronome pessoal, ah, qual que eu vou colocar? Ué, professora, eu tenho duas tabelas. Então, para isso, você pode anotar aí, ó, no seu caderninho. Essa primeira parte aqui, que são os pronomes, que são os pronomes, subject pronouns, eles estão o quê? No início da frase. Por quê, gente? Porque eles, o quê? É uma forma que eu tenho de falar o quê? Sobre o sujeito. Então, olha só. Igual aqui embaixo. Lucy e Brian poderiam ser trocados por o quê? Não é um menino e uma menina? Então, eu estou colocando aqui, ó. They. Porque eles estão substituindo a palavra o quê? Eles. Eu te falei que o plural da terceira pessoa do singular, nós vamos para a terceira pessoa do plural. Vai ser they. E perceba, ele está o quê? No início da frase, no sujeito, ele está vindo antes do verbo. Então, você pode escrever aqui, ó, em relação a isso daqui, antes do verbo. Agora, esses object pronouns, eles vão ter gente em português. Talvez nós falemos, né, sem muitas diferenças, mas no inglês é completamente diferente. Esse daqui, gente, vão ter, já está falando, object pronouns. Qual que é a função que ele vai ter de objeto? E eles vão vir após o verbo. Então, aqui, ó. Estou falando que Lucy and Brian are late. Eles estão atrasados. They should hurry. Eles deveriam se apressar. Substituir aqui, ó. Lucy and Brian. Eu substituí por they. E agora, eu quero falar que people are waiting for. As pessoas estão esperando. Elas estão esperando por mim? Não. Por você? Também não. Elas estão esperando por quem? Por Lucy e pelo Brian. Por eles? Professora, mas por que que aqui, ó, eu não posso colocar they? Porque é terceira pessoa. Porque está depois do verbo. Como está depois do verbo, eu venho para cá, ó, e eu coloco them. A diferença básica aqui, gente, uma maneira bem sucinta é, antes e depois do verbo, qual que é a função que eles exercem, ok? Continuando aqui, ó, nós vamos ter agora, é, professora, você já falou do subject pronouns. É porque você vai precisar, no caso agora que nós vamos continuar, você precisa saber que vai haver sempre uma correlação. Se eu estou falando da primeira pessoa, eu vou usar my or mine. Se eu estou falando da segunda pessoa, eu vou usar you, que é a segunda pessoa, eu vou usar your ou yours. Ah, professora, por isso que você colocou, repetiu essa daqui, exatamente. Por isso que eu coloquei aqui o subject pronouns again, tá bom? Meus queridos, pra que que eu vou usar isso daqui? Basicamente, os possessive adjectives e o possessive pronouns, eles vão dar ideia o quê? De posse, né? Só que existe uma diferença básica. Perceba que nós temos dois aqui, ó. Eu não coloquei só uma tabela, né, só uma lista, não. Então, quando eu falo possessive adjective, é porque ele vai ter o quê? A função de um adjetivo. Ih, professora, classes gramaticais? Aham, pronomes é uma classe, trata-se também de uma classe gramatical, né? O que acontece? Os adjetivos, a gente sabe que eles são coladinhos no substantivo. Professora, me lembra o que que é um adjetivo? Claro. Por exemplo, eu tô falando que, é, um exemplo bem, bem, bem fácil, assim, é, que a bola, ela é azul. Então, é uma característica da bola. Tô falando que, é, a menina, ela é alta, por exemplo. Tô falando uma característica da menina. No caso aqui, gente, nós vamos ter essa ideia de posse. Significa que todas as vezes que eu for colocar, é, usar essa primeira parte aqui, ó, a parte dos possessive adjectives, significa que logo depois dele vai ter que ter o quê? Um substantivo. Não falei que eles são grudadinhos no substantivo? Né? Então, se a menina é bonita, por exemplo, menina é o substantivo, bonita vem a ser o quê? O adjetivo. Claro que em inglês é tudo invertido. Como esses possessive adjectives, eles fazem a função de um, de um adjetivo, automaticamente aqui, ó, eu coloquei de propósito, pra você poder gravar, que aqui do lado precisa estar necessariamente um substantivo. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui o exemplo pra você. I bought that car last month. Tô falando que eu comprei, olha só aqui, ó, vida louca, né, dirigendo, horrores. Eu comprei aquele carro last month, então, tô te falando de um carro. Eu vou, tem duas formas de eu falar que ele é meu. Eu coloquei aqui, it's my, aqui, ó, perceba, my, possessive adjective, e depois eu coloco o que? O car. O car é o que é o substantivo. Eu preciso ter. Mas, ao mesmo tempo, professora, você já falou do carro. Quando você tá falando que é seu, eu sei que é o carro. Eu vou usar agora os possessive pronouns. Essa segunda parte aqui. Quando eu não me referir, eu não colocar qual que é o substantivo. Então, professora, ah, tô entendendo. Porque o pronome, o que que ele faz? Uma das funções dele é substituir o nome. Então, eu não preciso colocar my car. Eu vou colocar o que? Mine. It's mine. Perceba, gente, que não é só, por exemplo, você não pode só colocar que, ah, professora, eu percebi que a maioria aqui termina, né, em S no final. Esse daqui, gente, ele não é utilizado, tá bom? Por isso que eu não coloquei nada. E aí, o que que acontece? Gente, você precisa entender que um vai estar sempre seguido de substantivo e o outro vai substituir. Pra isso, isso servem os pronomes, né? Por exemplo, pronomes, nós vimos os pronomes pessoais, eles vão substituir, por exemplo, substituir lá Lucy and Brian, eu coloquei they. E aqui nós continuamos nesse mesmo raciocínio. Ok, vamos agora pra esse segundo slide. Do que que ele trata? Gente, ah, professora, você colocou aqui de novo o subject pronouns? Sim, com certeza, eles são extremamente importantes para que entendamos, né, a que que se referem esses pronomes reflexivos. Ah, professora, me explica um pouco o que que vem a ser o pronome reflexivo. O pronome reflexivo é quando uma ação que ela é praticada pelo sujeito recai sobre quem? Sobre o próprio sujeito. Professora, calma, não estou entendendo. Ok, calma, nós vamos entender tudinho. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Nina looks at herself in the mirror for hours. Ah, o que que tá acontecendo? A Nina tá aqui, na frente do espelho, se acha linda, maravilhosa, tá aqui se admirando. Quem está olhando? É a Nina. Quem que está sendo olhado? A própria Nina. Então, a ação recai sobre a própria Nina. Gente, entenda que é importante você saber, se eu tô falando, por exemplo, Nina, eu só posso colocar aqui, ó, Tá bom? Por quê? Eu não posso colocar falando de she, falar himself or yourself. E perceba que quando nós vamos para o plural, nós temos o que aqui? nós temos o final, né, diferente. Enquanto lá em cima yourself, por exemplo, aqui embaixo é o quê? Yourselves. Porque eu tô falando do plural. Por isso que eu comecei lá de uma forma tão básica falando pra você em primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Primeira e segunda, terceira pessoa do plural. Olha o seguinte, o segundo exemplo. My sister cut herself when she used that knife. Eu coloquei essa frase aqui inspirada em mim, porque eu não sei lidar com faca. Aquela, gente, é a mínima coisa. Cortar uma cebola, eu vou lá e acabo me machucando. Então, infelizmente, o que aconteceu? Eu tô falando aqui my sister, por exemplo, a minha irmã cortou a ela mesma quando ela tava usando aquela faca coitada na cozinha. Foi cortar alguma coisa e fez um machucado lá. Gente, quem é que cortou? A minha irmã. Quem foi cortado? A minha irmã. Entenderam isso? Quem pratica a ação é quem sofre também a ação do verbo. É disso que a gente tá falando de pronomes reflexivos. Só que ele também pode aparecer na sua prova essa aqui, ó, uma expressãozinha. O pronome reflexivo, mas antes dele nós teríamos o quê? O by. E olha só o exemplo aqui. I will travel all by myself. Tô falando que eu vou viajar, mas eu vou como? Sozinha. Então, o que que acontece? Tem até uma música, né, que o pessoal sempre canta, né, é all by myself. I don't wanna be all by myself. Eu não quero ficar o quê? Sozinha. Só que esse by myself não quer dizer só sozinha, por exemplo, ou sozinho, ou sozinhos. Eu posso falar, por exemplo, que uma criança, vamos supor, que ela conseguiu resolver um puzzle, né, um quebra-cabeça, all by himself, por exemplo. Ele conseguiu fazer sozinho, mas com uma uma entonação o quê? Positiva. Ele já consegue fazer aquilo o quê? Sem ajuda. Tá bom? Então, essas são as questões aí dos pronomes que reflexivos até agora que a gente viu. Meus queridos, o que que acontece agora? Nós vamos falar agora também de um outro tipo de pronomes, que são os interrogative pronouns. Ah, teacher. Eles aparecem muito, né, nas provas, pronomes. Gente, lá não vai aparecer nenhuma questão, pelo menos se o Enem não mudar, né, com viés extremamente gramatical, te cobrando pra que que serve who's, pra que que serve whom, pra que que serve when. Gente, mas às vezes tem perguntas que são utilizadas e a gente precisa saber o que que elas significam. Então, por exemplo, eu tenho aqui pra você que who tem, eu vou sempre estar ligado o quê? A pessoa. Whom também é ligado a pessoa, mas com a função diferente de objeto ou outra de sujeito. Não se preocupe com isso agora. Tá bom? Preocupem em saber pra que, ao que que eles se referem. Who's, olha aqui, eles estão brigando pra ver de quem que é o Ted Bear. Pra posse, né, vou falar em relação a posse. Which, eu vou me referir a animais e a coisas. How, é quando você, o how, gente, ele é usado de uma forma muito ampla. How significa como, mas, por exemplo, se eu falar how much, tô falando, por exemplo, assim, é a quantidade de coisas que são incontáveis, por exemplo, dinheiro, né, ou tô perguntando preço, né, how much também serve pra poder perguntar o preço de alguma coisa. Se eu quero usar how many, por exemplo, eu tô querendo falar o quê? A quantidade de coisas, mas coisas contáveis. Então, aí, a gente já engloba uma série de outras questões que nós não vamos tratar aqui. How far, por exemplo, quero saber a distância, né, how long, né, então, aí, assim, gente, nós vamos, esse how, ele é usado, how often, por exemplo, também, com que frequência, né, então, eles são usados de uma maneira, né, bem frequente, e ele pode estar conjugando com várias outras palavras que vão modificar o significado dele. A gente tem aqui o when também, que significa quando, eu coloquei aqui o calendar, qual que é a importância do desenhozinho, porque na sua mente, na hora que você estiver fazendo uma prova, você vai lembrar disso daqui. Então, é importante que você tenha o quê? Tudo anotado. Já passou lá na nossa plataforma? Já pegou o nosso material? Tá tudo lá disponibilizado pra vocês, tá bom? O why significa por quê? O what, ele vai ter significado de o quê ou qual, dependendo da frase, e o where, tá falando de localização, qual que é o local, né, onde significa onde. Queridos, olha só, como que saber os pronomes, por exemplo, interrogativos, nessa questão aqui do Enem, ela foi vital. Ela já começa falando why, why am I compelled to write? Quais são as razões, quais são os motivos que o quê? A levam a escrever. E ela já começa respondendo o quê? Com because. Por quê? Because é esse porquê que a gente usa pra respostas. Why a gente usa pra perguntas. Gente, se eu tô falando dos motivos, das razões, olha só aqui, eu sem ler aqui, sem ler todas as alternativas, você já vai conseguir marcar. Claro que você deve sempre ler todas as alternativas na hora da prova e tal, mas olha só, tá falando que Gloria Evangelina Anzaldua, falecida em 2004, foi uma escritora americana de origem mexicana, que escreveu sobre questões culturais e raciais. Na citação, qual que é o intuito da autora? O que que ela quer evidenciar? Gente, ela já começa com why e depois ela coloca because, because, você tá vendo, gente, que depois ela vai falando o porquê, o quê? Quais são o quê? As razões, quais são os motivos? Você já conseguia marcar. Aí ela já começa fazendo uma pergunta, né? Esse daqui, ele é super engraçado, essa questão. Nós temos aqui, por exemplo, horse or cow. O que que tá falando assim? Uma pessoa, ela ia se aposentar e tava vendendo a terra dela, mas primeiro ele precisava se livrar dos animais que ele tinha. Então, ele decidiu, né, ir nas casas e ele fazia algumas perguntas. Onde é o homem? Ele era o chefe da casa, ele dava o quê? Where a teacher, where the man was the boss, he gave a horse. Então, onde era o homem, ele dava o quê? Um cavalo. E onde era a... Aqui, where the woman was the boss, o que que ele dava? Ele dava uma vaquinha. Beleza. Gente, aí aqui ele chegou numa determinada residência e perguntou, who's the boss around here? Perguntou, quem que é o chefe aqui? Aí o homem respondeu, I am. Em tese, ele iria ganhar o quê? Um cavalo. Aí, ele pegou, aí o fazendeiro pegou e disse, né, que ele tinha um black horse e a brown horse. Tinha tanto um cavalo preto quanto um marrom. E perguntou, which? O which é usado muito também, gente, para escolhas, né? É outra coisa que você pode anotar aí no seu caderninho, já te falei, precisa ter um caderninho. Falou, which one would you like? Qual deles você preferiria? O homem pensou um pouquinho, ele falou, the black one. E aí depois veio a esposa dele, né, o wife, e disse, no, no, get the brown one. Não, não, pega o marrom. E aí, o que foi que o farmer deu para eles? Ele deu para eles o quê? Uma vaquinha. Por quê? No final de tudo, ele percebeu, né, que quem manda realmente ali é quem? É a esposa. E aqui fala, o texto relata o caso de um fazendeiro prestes a se aposentar e vender a sua fazenda. Sem você ler isso daqui, aqui ficou fácil porque eu já fui explicando para vocês, mas se você já tivesse lido o enunciado, você já ia saber do que que se tratava. E ele pergunta qual que é o humor, né, qual que foi o aspecto cômico disso tudo? Foi a percepção do fazendeiro quanto a relação de poder entre o casal. Então você tendo, você já lendo o enunciado já faz uma ideia do que que se trata e assim por diante, né? Essa daqui é outra questão também extremamente interessante que envolve um pouco, né, a questão de ciências aí, né, quase uma experiência. Gente, e aí, lógico que lá não tinha essa figurinha, eu coloquei aqui só para poder ilustrar para nós. Aí ele pega assim, vamos ver do que que ele está falando. Considerando os participantes da conversa nessa piada, nota-se que o efeito de humor é obtido em função de. E professor, uma segunda questão sobre humor, exatamente. E aqui fala turning brown. Do que que trata aqui a questão? O menininho estava comendo, né, uma maçã sentado, né, no assento de trás do carro quando ele perguntou para o pai por que que a maçã dele estava ficando o quê? Ficando marrom. Realmente, né, se a gente deixa aqui, ó, aqui está contando aqui quanto é zero, uma hora, trinta minutos, como é que a maçã vai mudando mesmo, né, essas reações químicas, né, que vão acontecendo. E aí, gente, ele perguntou why? Aqui, ó, ele fez uma pergunta e aqui, ó, já veio a resposta because. Gente, e aqui, olha só, ele pega e fala assim because he's there explaining. Aí o pai começa a explicar. A questão, gente, é que o pai, ele começa a falar que depois que você come, né, a casca da maçã, aquela parte interior da maçã, ela vai entrar em contato com o ar. aqui, ó, isso aqui já é um pronome que é relativo, né, o qual faz com que isso é it, aí fala que vai oxidar. Gente, esse it aqui, o que é que vai oxidar? Né, então, o que que acontece? Aqui pode ter uma coesão e uma coerência. Há questões do Enem que ele pega pronomes desses todos que a gente viu, pronomes pessoais, pronomes possessivos, e aí ele pede assim ao que que isso se refere. E aí, gente, tá se referindo que é a maçã, né, é a própria maçã que vai oxidar e faz com que, o quê? Aconteça toda essa mudança e ela vai se tornando, ela vai mudando de cor. E aí, no final, até essa questão, depois eu vou trazer ela novamente pra vocês, depois de um longo silêncio, o filho perguntou assim pro pai, né, papai, você tá falando comigo? Ele deu toda uma explicação científica que entra em contato com o ar, oxida. E é, na verdade, que aconteceu, a linguagem que o pai usou aqui foi o quê? Foi inadequada, né, pra uma criança. Então, esse é o humor e essa era a resposta que ele queria. Gente, essa questão aqui tá falando de cartões postais. Eu sou colecionadora de cartões postais. Hoje em dia, a gente não coleciona mais muita coisa, né? Eu, por outro lado, sou apaixonada pelos cartões postais. Não que eu tenha viajado muito pelo mundo, muito pelo contrário, mal, mal, fui no Paraguai e voltei. E aqui fala que os cartões postais costumam ser utilizados por viajantes que desejam enviar notícias dos lugares que visitam, aparentes e amigos. Publicado no site do projeto, o texto em formato de cartão postal tem o propósito de... gente, pra gente poder entender, aí você já viu que aí é um postcard, vem a ser um... tá falando de cartões postais. E olha a quantidade de pronomes que aparecem aqui. Send us, nos envia um cartão postal, envelope com o seu nome, your address, o seu endereço, you, aqui em cima tá we, we e you de novo. Perceba já no próprio título, você não pode esquecer de ler o título. Trade postcards with us. Gente, qual que é a ideia que ele tá querendo aqui a partir desse trade? E aqui fala be sure to include a postcard stamp or we cannot return the postcard. Gente, return, professora, eu não entendi nada que você falou aí, mas você conseguiu entender que tem o quê? Retornar. Retornar, a ideia, né, é retornar o postcard. Retornar um cartão postal? Se vai retornar é porque algo vai ter sido enviado pra ele. Do que que trata o texto todo, gente? Na verdade, tá falando sobre a possibilidade que você vai ter, né? A ideia deles é divulgar pras pessoas que eles podem receber um cartão postal de onde tá acontecendo esse projeto. Eles querem o quê? Esse trade significa uma troca. Seria uma troca, duas palavrinhas-chave, trade e return. Quando você vai mandar pra lá um cartão postal com todas as suas informações, que ele usa os pronomes pra poder falar, né, que você precisa fazer isso, e ele vai o quê? Mandar um outro pra você diretamente do projeto onde eles estão, né? lá na Antártica, ok? Gente, olha só, agora a gente, de uma maneira aqui bem objetiva, nós temos aqui, ó, 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 na letra da canção, ah, professora, o enunciado, né, você lê o primeiro enunciado, com certeza, e aqui, professora, mesmo que você não soubesse, aqui, ó, tá falando do Sting, Studio Album, ah, professora, então, ó, tá falando de uma música que chama, uma música que chama Englishman em New York, e ele tá perguntando pra você o qual que é, o que que essa fala do eu lírico tá evidenciando uma atitude de, gente, ele pega e fala que, o título já fala que ele é uma pessoa, né, um inglês em Nova York, então, tá falando assim, ele fala, I don't drink coffee, I take tea, my dear, então, tá falando do quê? Ele não bebe café, ele bebe chá, né, todo mundo sabe dessa ideia do chá, né, da hora do chá em inglês, e aí, gente, ele começa a colocar uma porção de características dele, de como ele é, e aí, e lá, e começa a mostrar as dificuldades que ele tá tendo nesse novo, nesse novo ambiente, ele até fala assim, e você pode, é, ouvir o meu próprio sotaque quando eu falo, e aí você vai perceber o que eu sou o quê? Um homem em inglês, né, um inglês em Nova York, e aqui, gente, olha só, temos o pronome aqui junto com o verb to be, né, que significa ser ou estar, ele começa, I am, eu sou, tipo assim, como se fosse um alien, um alienígena, né, mas ele tá legal, I'm an English man in New York, e ele repete isso, então ele tá falando quem ele é, e tá mostrando quais são as dificuldades que ele tá tendo, como é que ele gosta, por exemplo, da toast, da toast dele, né, da torradinha dele, ele tá falando do sotaque dele, a questão do chá e do café, pela primeira parte aqui você já consegue ver, e pra você poder responder a questão, mas aí, eu coloquei, quando você fala assim, um alien, alien é uma pessoa de fora, né, um alienígena, e o pronome, ele vai te ajudar nessa compreensão, quem que é? Ele tá falando o que? Dele mesmo, então ele tá falando da dificuldade, da adaptação dele a essa cultura alheia, tá bom? Por hoje, gente, é só, não deixe de nos, de nos seguir, de nos acompanhar nas redes sociais, e de assistir as próximas aulas, são aulas muito importantes, aulas bem diretas, pra você o que? Ou você relembrar, ou pra você aumentar um pouquinho do seu conhecimento, ok? Bye, bye!